Olá, eu sou o Gregorio Edsonio Balaquias, docista de Iniciação Científica no projeto Narrativas Mediáticas em Interfaces Mobile, orientado pela professora Monique Vandressen. Dentro do projeto, que visa majoritariamente investigar a comunicação de moda, sua interação com as redes sociais, então a gente, na pesquisa atual, foi em busca de estratégias culturais, de práticas de representação em contestação e deslocamento, ou então que causassem, promovessem diferença na atmosfera de relações de poder, já utilizando a bibliografia da metodologia, certo? E, dentro dessa atmosfera de comunicação de moda, fomos para os eventos de moda, encontramos a Sol Preto Fashion Week. E, como metodologia, utilizamos a análise e o acompanhamento da página oficial na internet e também das redes sociais. E revisamos a literatura a partir de Pele Negra e Máscaras Brancas, de Frantz Fanon, Cultura e Representação e da Diáspora, Identidades e Mediações Culturais de Stuart Hall e a Invenção das Tradições de Eric Hobsbawm. Pensando na moda como sistema, nós também devemos considerá-la como agente de marcação das diferenças e desigualdades culturais, que acaba se fundando, se legitimando, numa tradição inventada, como Hobsbawm comenta, que gera uma série de normas, de posturas, que são imutáveis, que são invariáveis. E também vale mencionar que todas as práticas têm um aspecto discursivo. Então, o discurso da moda se vale da tradição inventada para manter alguma regulação. E também é importante a gente pensar na representação como uma fonte produtora do entendimento social que se relaciona com as práticas sociais e questões de poder, considerando, inclusive, o poder simbólico. Quem é que pode falar? Quem é que está à frente de diversos veículos por aí? E aí também traz um questionamento sobre as subjetividades negras, se elas têm esse poder de representação socialmente, culturalmente. E aí Fanon e Hall, inclusive, indagam essas ideias sobre como são subjetividades estereotipadas, esqueci de falar da estereotipagem na sociedade, que acabam conduzindo, inclusive, estigmas raciais. E a gente questiona quantos eventos de moda que são reconhecidos têm representado essas negritudes, pensando aqui negritudes como pluralidades corporais, não necessariamente como humanidade fixa, né, negritude. E também se há negritudes na semana de moda. E aqui não é só pensando em casting, porque só recentemente, em 2020, que o casting tem que ser 50% não branco, né, numa semana de moda muito reconhecida no Brasil. Então, aqui pensamos além também desse casting. Na nossa investigação, nós encontramos o evento Sou Preto Fashion Week, que seria uma proposta de primeira semana de moda e comportamento afrodiaspórica no Brasil, como é colocado nas páginas do evento. Em 2019, então, se tem a idealização desse evento, dessa proposta de evento, que vai acontecer em 2020. E o evento apresenta as diversas razões criativas pelas coleções de moda, demonstrando, né, o potencial das pluralidades negras, porque são corpos diferentes, com diversas subjetividades que aí são expressas criativamente. Até o evento os chama de dispositivos, entendem essas pessoas como corpos expositivos. É legal também de pontuar que a interatividade foi bastante recorrente na divulgação. Então, prévias, lives, chamadas eram sempre publicadas para chamar atenção para o evento. E também tem uma iniciativa, que é a Sopre Trampos, que circula, né, vagas no mercado de trabalho. O evento foi planejado para ser presencial, mas, com a pandemia, acabou sendo remoto, né, por meio de vídeos. Então, foram feitas performances relatadas, onde iam ser exibindo as criações, tinha modelos, e a pessoa responsável pelas criações contava um pouco sobre o processo. Chegando já ao final da apresentação, então, nós consideramos a Sopre Trampos e o Fashion Week como uma prática representacional e contestação. Por meio da diferença, o deslocamento do que são os eventos de moda atuais e já legitimados, pensando também que é um evento que parte de pessoas não brancas, majoritariamente, né, e também é uma grande plataforma de disseminação e condução de culturas negras em suas pluralidades corpóreas e também subjetivas. Então, ali, né, se tem o encontro de várias interpretações, de várias subjetividades expressas criativamente. E também isso contribui para a contestação e desmistificação da negritude, não entendendo mais ela como algo essencializante, né, que se vale de estereotipagem, algo fixo, determinante, né, várias negritudes. E, apesar de a gente também não prosseguir no ano de 2021, nas redes sociais, na página, então, se investiu muito na produção e circulação de conteúdos culturais de moda. Então, trazendo aí, tanto um arquivo do evento do ano passado, trazendo posts políticos sociais, históricos, e até, então, uma interatividade grande por meio de enquetes, né, para ver o que esse público está consumindo, o que está gostando dentro da plataforma. Então, a gente vê que é um evento de grande potência e é uma grande prática de contestação estratégica no meio da cultura de moda. Nós agradecemos cada pessoa que acompanhou nossa pesquisa até aqui. Caso queiram entrar em contato, seguem nossos e-mails lá abaixo. Mais uma vez, muito obrigado, e foi um prazer apresentar para vocês.